As novidades do Cruzeiro contra o Bragantino, o provável time, a provável escalação, o que o Seabra deve mudar durante o jogo? São quatro novos contratados relacionados para esse jogo e esse jogo que promete muitos ingressos vendidos e dependência lotada e o Cruzeiro vai com tudo para tentar confirmar aquilo que a gente espera, quem sabe o Cruzeiro brigando lá em cima nesse campeonato brasileiro. Você que está chegando, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o seu provável time para enfrentar o Bragantino e vencer e deixar o Cabuloso lá em cima. Bora de provável time e vamos ver o que o Seabra pode fazer de mudança também durante o jogo. Provável time na tela, essa é a provável escalação, sem tanta novidade, tirando o Cássio no gol. Cássio deve se estrear como titular, isso não é novidade para ninguém. Vocês estão vendo aí o Kaique pela esquerda porque o Marlon teve aquele problema no ombro. João Marcelo Zainvaldo na zaga, o Willian na lateral direita, no meio campo. O Lucas Silva, o Romero fazendo a contenção e o Barreal pelo lado esquerdo. Aquele meio que deu liga contra o Grêmio. E na verdade teve o Ramiro ali pelo lado direito, o Ramiro que fez inclusive gol. Mas eu acho que o Lucas Silva é titular sim e ele voltando aí para o time. No ataque, no meio campo a gente tem nosso 10 centralizado, o Matheus Pereira, o melhor camisa 10 do país. E temos Arthur Gomes e Gabriel Verón. O Arthur Gomes fez gol no último jogo, está com moral. O Gabriel Verón deve sair no primeiro tempo, é a visão que eu tenho. E aí o Gabriel Verón saindo no primeiro tempo, quem deve entrar no lugar dele? Na verdade, eu já queria que o Seabra colocasse o Caio Jorge no lugar do Verón. Mas vamos lá, vou te mostrar o que o Seabra deve fazer durante o jogo. Se a gente for analisar as mudanças que o Seabra tem feito, ele tem tirado do time no segundo tempo, muitas vezes o Lucas Romero, o Lucas Silva e o Gabriel Verón. Esses são os jogadores que mais saem do time no segundo tempo. Então, provavelmente, eu acho que sairia o Lucas Silva, entraria no lugar dele o nosso querido Matheus Henrique. No ataque, eu tiraria o Gabriel Verón e colocaria o Caio Jorge. Eu acho que é uma função aí dentro daquilo que a gente sabe. O Caio Jorge é o cara que está ali para fazer gols, é um centroavante. Talvez o Seabra teria até que mudar um pouco o Lousango. Eu acho que ele poderia colocar o Caio Jorge centralizado, jogar o Arthur Gomes para a direita, onde ele foi bem no último jogo. Ele jogou momentaneamente por ali. E subir o Álvaro Barreal aqui para o ataque, jogando num 4-3-3. Aí você puxa mais o Lucas Romero aqui e deixa o Matheus Henrique um pouquinho mais centralizado, mais ou menos dessa forma aqui. Ficaria aí o time com o Caio Jorge. E aí você pode tirar o próprio Arthur Gomes aqui e colocar também o Lautaro Dias. Olha como ficaria interessante o time do Cruzeiro. Então, o Seabra tem uma facilidade para poder escalar o time amanhã, porque os jogadores ainda não estão 100% preparados. Então, ele tem ali uma certa tranquilidade. Mas, para o próximo jogo, ele já vai ter uma dor de cabeça bacana, porque provavelmente esses jogadores já vão estar todos aptos a jogar. E aí é aquela dor de cabeça boa. O Wallace está de fora porque a condição física dele ainda não permite ele jogar. Então, o torcedor tem que ter um pouco de tranquilidade também, né, galera? A gente sabe que o momento que o Cruzeiro vive é muito bom. O Cruzeiro está buscando boas peças, trouxe boas peças nessa janela. É importante frisar que os outros times ainda vão se reforçar, mas dentro daquilo que o Cruzeiro tem hoje, acho que o Cruzeiro, se pontuar bem, principalmente nesses dois próximos jogos aí, o Cruzeiro tem grandes chances de brigar até pelo título, tá? Na minha visão aí, o Cruzeiro hoje tem um elenco. Muitas pessoas estão falando de, ah, dispensa, aí montam uma lista de 7, 8 jogadores. Eu não penso assim. Eu vejo que jogadores vão ser importantes, alguns nomes aí, até mesmo como o Lucas Silva, vão ser importantes para o elenco, porque a gente precisa de reservas, né? O Felipe Machado está saindo, provavelmente o Felipe Machado não vai mais fazer parte do Cruzeiro em 2024, vai para outro clube. Então, o Cruzeiro precisando aí manter, na minha visão, os jogadores agora de meio campo. Cruzeiro tem muitos meias, né? São muitos e muitos mesmo, mas o time de 2013-14, que foi multicampeão, tinha muitos volantes. Era um dos debates que a gente mais tinha naquele ano, é que o Cruzeiro tinha muitos e muitos volantes, né? E estaremos no Independência gravando a torcida do Cruzeiro, fazendo aquela festa incrível, se Deus quiser. E eu quero te convidar para já inscrever no nosso canal, para você não perder, que vai ser uma festa incrível. Os bastidores ali, a estreia do Cássio, tudo, tudo a gente vai trazer aqui para vocês. Então, não se esquece de dar aquela força, compartilhar esse vídeo, faça ele chegar a mais Cruzeirense, e vamos crescer o nosso canal. Estamos rumo aos 12 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês e bora lá. 2x0, cabuloso. Me cobrem, hein? O oráculo não erra. Não tem nada. O ouáculo não erra. Vamos lá.